Eu fiz questão de trazer esse momento pra mostrar como que a Adriana já tá assim, tá no meio dos malucos aí, né? Então ela já com medo da situação, já ela faz uma sugestão aí pro Albert, tipo assim, ó, não vacila, não deixa as coisas fora do quarto, né? Porque vai lá saber o que esse povo vai fazer, né? Já não aceitou legal a volta, tá falando que é uma mentira, que não sei o que, blá blá blá, né? Já tá começando a jogar coisas aí que já fogem do jogo, né? Ficou chamando de lixo, né? Quando eu falo isso, eu falo as coisas de Albert e Adriana, né? Então eles já prevendo que esse casal possa fazer alguma coisa com as coisas dele, tipo, pregar alguma peça ali, tipo, jogar coisa na piscina de raiva, não sei, não sei. Aí tudo pode acontecer, né não? Quando o Matheus e o Brenda voltou daquela outra DR lá, o fato deles comemorarem ali, o Adbala pirou, né? Pirou. O outro que também tem que bater na DR tem que vazar. Mas enfim, bora ler os comentários de vocês, que nos outros dois últimos vídeos eu acho que eu não li, né? É bom que já deu os comentários da Michelle aqui, ó. Estou ficando super aliviada com a saída do grupão. Desde André e Nain, graças a Deus. Nenhum vai ficando, esse grupão não se sustenta. Além da, né, comenta mais aqui, ó. Credo, esse povinho é muito escroto, vão saindo um por um, faço questão. E aí tem o comentário da Malu aqui também, ó. Cartolou com falso, todos do grupo muito falso, mas do Albert falso, nunca pensei que ele fosse fazer isto. Com o Matheus, muito tempo que o Albert fala mal do Matheus. Foi uma brincadeira que o Matheus fez. O Albert muito antissocial, estou do lado do Matheus. O Albert falso. Então a Malu ficou bem indignada com o Albert, né? Aquela treta que tiveram, né? Eu também acho que o Albert exagerou demais. Mas eu acho que foi de manhã, ele estava de mau humor. O Matheus fez uma brincadeira, o Albert não gostou. Mas o Albert e a Adriana, assim, nunca foi muito assim com o Matheus e o Brenda. Não, viu, galera? A gente está colocando um negócio de G2 aí, mas eles nunca foram muito unidos assim, não. Unido mesmo era o Matheus e o Brenda com o Rogério e o Baronesa, tá? Não se iludam caso, né? Porque sim, tem a possibilidade de Albert e a Adriana se voltar contra o Matheus e o Brenda, né? Fiquem de olho nisso. Enfim, deixa o like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.